Otão tem dente bonito ainda, né? É? Não é forte? Está caindo? Filo do bitórdio, está feio. Se eu me diga só Deus como é que o bitórdio. Hã? Não foi, né? Filo do bitórdio, filo do... Filo do bitórdio, filo do bitórdio, filo do bitórdio. E a gente tá maravilhoso? Quebrante! A senhora dizia quebrante, né mãe? Quebrante! Inveja! Lá com o moço aí tocar, tudo é que tá pra gente dar parabéns pra mim. Quantas vezes eu ponhava a mão na minha cabeça e passava a semana seguindo. Por que a senhora largou, tava tão bom? Como é que a senhora rezava? Esse que você gravou lá da Itacaúna. Ah, não sei bem. Como é que a senhora rezava? Israel e o Cristo, o maior do maior do maior do, o maior do, o bem do que você é tão cinto na vida. Que é terra o soaço, que é o demônio e o desbarato, que é o nome da Pai, que é o nome da Céu. E valia, né mãe? A fé, né? A fé que vale. A fé que vale. A fé que vale. Aquele que ela fica lá, vai dar uma espirra. E o Pierinho? O Pierinho não vi mais, eu vi os sonhos dele e foi que nem floresta. Meu pai vive aí, eu tanto casava que nem amigava, nem casava nem amigava. Não quero nada a você, vá embora não apareça aqui, vou soltar cachorro em frente. Morreu o meu nene que acabou no meu nene, gostava muito do meu nene. E a Nyuma? A Nyuma? A Nyuma eu também não gostava de olhar, gostei. Ela estava moço, né? Ela tem uma linda da linda. Você nasceu no Barreirinho, na venda, aquela linda aqui na Estrela. Não tem linda da sua linda, não sabe? E a senhora casou com o pai como? Ó, eu fiz um pudim da minha linda do hospital, aí chegou a sala aí, só que ele quebrou. Você fez condensado, lembra no hospital? Aham. É um delície esse pudim aqui, gostoso. Ele começava, aquele linda moço que eu deixei. Viu mãe? É? Como é que a senhora foi? A senhora fugiu com o pai? Fugiu com o pai porque meu pai não queria que eu casasse sua neta, porque meu pai era muito católico. E ele já era um agente que eu falava no nome de Deus. Meu pai falava, uma filha só dá para um agente que não acredita que tem Deus, que é um agente em Deus. Eu não, ousei para mim, você não casa com ele. Precisa que você mora, ele falava para mim. Um dia, um domingo, ele começou a falar com a família legal. Eu falei, ai pai, hoje deixa a parra. Quando foi meia-noite, eles foram dormindo. Eu bati no pé. Bati no pé. Vamos lá na Iuma, na casa da minha unhada Paulinho. Aí a minha unhada abriu a porta, deu risada, me abraçou. Aí o Paulinho deu. Aquele tempo, os dez sujeiros eram primeiros, né? O Paulinho tinha só aqueles dez sujeiros que me prestou para ele. Aí fomos na casa da Emma. Você conheceu a Emma? A Emma, minha casada dos abelhinhos. Aí quem é como lá, cadeia, né? Fui na cadeia das mulheres. E o Ernesto foi na cadeia dos homens. Aí ele chamou. Meu pai veio. Meu pai foi tirar dinheiro na caixa. Que meu pai ganha dinheiro. E meu pai sem mais casado, tá? Precisou ainda do meu pai, tá vendo? Depois meu cunhado Paulinho vendeu um pouco. Pegou dinheiro e pagou. Pegou dinheiro e pagou meu pai. Fiz isso. Quer mais? Ah, não arrependi de casar com a minha, porque eu gostava demais disso. Ele era mais bom que isso. Ele era bom, né? Ah, o Ernesto era um coitado. Fio, quando eu nasci? Como é que foi? É? Quando eu nasci? A senhora nasceu naquela venda lá no padrinho, né? Naquela venda lá. Mas quanto tempo você ficou? Acho que eu tinha, quando você nasceu, eu tinha 43 anos, a mesma que nem hoje. Você nasceu e eu tinha 43 anos. E foi fácil? Já faz 43 anos. Não, não foi muito fácil, mas... Já faz 43 que ele nasceu, né? É. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu sempre fui bom, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, tudo o que Deus fez pra Deus. Tudo o que eu fiz pra Deus, Deus sempre me ajudou. É que você não está de volta, né? Eu, 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 eu... Eu, eu...